Música No domingo das mães, as meninas também mostraram que são craques na quadra. Teve preliminar feminina em Valença na Copa Rio Sul de Futsal. Uma quadra tomada por mulheres. Dia de homenagem das filhas jogadoras às mamães. Eu nunca tinha visto ela num jogo assim tão legal, com tanta criança. Foi muito importante porque sendo dia das mães, acaba sendo um presente pra mim. Ver ela jogar, eu gosto muito dela no esporte. Tenho muito orgulho de ter essa mãe maravilhosa que sempre me incentiva. Ah, e é isso, eu adoro futebol, jogo sempre, sempre me esforço. A mãe tá sempre acompanhando? Tá, tá sempre acompanhando, tá sempre do meu lado. Na quadra, o pontapé inicial foi da Regina, atleta de futsal e grávida de quatro meses. Os primeiros jogos do domingo foram das meninas do Sub-12. Na sequência, entraram as atletas do Sub-16. Todas são de Valença, de um projeto social que promove várias atividades só com meninas. Entre elas, o futsal. Ah, foi um grande sonho, né? Tipo, conquistei. Eu já tô meio que acostumada a jogar, só com um pouco de nervosismo mesmo. É o que eu quero pra mim, jogar. A gente via que havia uma demanda, né? Muitas meninas jogando bola e não tinha nenhum projeto desse tipo, né? A gente resolveu, teve a ideia de criar o projeto Valença Futsal Feminino, onde meninas de cinco anos até adultas jogam bola. São quase cem meninas hoje jogando bola em Valença. O objetivo é socializar, incentivar a prática da atividade física e revelar talentos. E pra isso, o apoio das mães faz toda a diferença. Muitas mães que nos apoiam, né? E um ano e meio de projeto, e cada vez cresce mais, né? Então temos meninas de várias idades, o apoio das mães, o apoio da comunidade, que são os apoios que a gente precisa pra manter o projeto existindo. Vê ela feliz, né? Que ela gosta muito, é a vida dela, o esporte, faz a gente feliz também.